Hoje é dia de preparar a comida da semana e deixar todas as refeições saudáveis, prontas e organizadas pra me facilitar muito aí nos próximos seis dias. E hoje é segunda-feira e é o dia oficial que eu tiro pra preparar mesmo toda a comida e me organizar aí pra semana. Porém, eu sempre me antecipo um pouquinho e já começo todo esse processo aos domingos. Então ontem eu fui no mercado, comprei todos os legumes, frutas, vegetais, a mistura também da semana. Gosto de chegar em casa, já higienizar tudo, já deixo também preparado o tempero caseiro que eu uso, né, pra fazer aí as comidas. Gosto também de já deixar o peito de frango marinando pra pegar bem o sabor do tempero. Enfim, eu já vou fazendo algumas coisas no domingo pra me facilitar também na segunda. Porque assim, gente, é um processo que demanda um pouquinho de tempo, é trabalhoso mesmo. Então eu prefiro aí dividir em duas etapas esse processo. E, gente, é aquele básico que funciona, tá? Comida saudável, porém sem frescura. E eu não congelo essas comidas, eu não separo em marmitas. Eu só deixo tudo bem armazenado na geladeira e vou esquentando aí as porções em cada refeição. Dessa forma funciona muito bem pra nossa rotina, pra mim e do meu marido, né? Mas claro que daí você pode adaptar e fazer da forma que faz mais sentido pra sua rotina também. Então de carboidrato eu vou fazer arroz branco e batata inglesa no vapor. De proteína, patinho moído e peito de frango que eu vou fazer na pressão e desfiar depois. Eu sempre gosto de ter essas duas opções pra ir variando, no almoço e no jantar. Essa é uma forma também de não enjoar de comer a mesma coisa todos os dias. Os vegetais eu já fiz ontem, mas eu gravei tudo pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. Bom, os temperos eu também já tinha deixado pronto. A base do meu tempero é sempre cebola e alho. Não tem erro, né gente? Todo mundo gosta. Eu uso um processador de alimentos, então bato tudo no processador. Também coloquei umas ervinhas finas, só pra dar um verdinho assim e um aroma diferente. Aqui eu tenho uma cebola, só cebola, com sal. Eu gosto de pôr na carne vermelha, na carne moída. Eu gosto de temperar só com a cebola e depois finalizar com um pouco de pimenta. Agora o restante dos preparos, outras comidas, eu uso esse daqui mais completo que vai alho também. Bom gente, então no dia anterior eu já deixei o frango marinando numa misturinha de limão, mostarda amarela e açafrão. Eu sempre compro 2kg de peito de frango, sem pele, sem osso. E eu gosto de cortar em pedaços pra facilitar. Eu sei que tem gente que prefere cozinhar o frango antes, né? Pra depois temperar. Eu acho que não tem certo e errado, mas eu prefiro fazer dessa forma aí. Ah, coloquei sal também e deixei o frango marinando aí de um dia pro outro. E pra fazer o tempero eu uso um processador de alimentos, que gente, é uma mão na roda, um facilitador na vida da dona de casa. Então é só descasco mesmo, as cebolas, o alho, coloco tudo dentro do processador e bato. Ah, também acrescento um pouquinho de sal e umas ervinhas finas assim, ressecadas, só pra dar um gostinho a mais. E resolvi já deixar preparado os legumes no vapor. Primeira vez que eu fiz dessa forma, gente, eu tinha costume de fazer tudo refogado dentro de uma panela, mas não tava dando certo. Tava soltando muita água, cozinhando demais, passando do ponto. Aí vários de vocês me deram a dica de fazer no vapor mesmo. Então eu comprei aquele escorredor de macarrão, de inox, e deu super certo. Gostei muito, achei super prático fazer dessa maneira. Então, gente, primeira vez que eu vou cozinhar esses vegetais no vapor. Mas pelo que eu vi é bem simples. Eu comprei nesses escorredores de macarrão, de inox. Muita gente me falou que dá super certo pra usar, então acho que não tem muito erro. Já coloquei aqui as panelas com um pouco de água pra ferver. Essa panela aqui, o diâmetro dela, deu exatamente do mesmo tamanho do escorredor. Essa daqui de pressão não, então vou ter que fazer um improviso aí, uma gambiarra, mas vai dar certo. Bom, piquei todos os legumes. Eu tô usando quatro cenouras, duas abobrinhas, três brócolis e pimentão amarelo. Eu gosto de cortar assim, ó, em tamanhos menores. Bom, vocês viram aí, né? Olha o tamanho aqui da cenoura, da abobrinha. Coloquei sal, já acomodei todos os vegetais aqui, distribuí bem, né, entre os dois escorredores. Vou esperar a água ferver pra colocar aqui e tampar. Gente, acho que deu bom, hein? Ficou bem al dente do jeito que eu gosto. Aí, eu vou dar uma leve refogada na cebola e no alho, porque eu ainda prefiro um legumes mais saboroso. Eu sei que tem gente que gosta de comer assim, daí só com um salzinho por cima e boa, mas eu vou dar um sustinho na panela, assim, bem rápido, bem de leve, só pra pegar mesmo esse sabor da cebola e do alho. Gente, esses vegetais renderam, hein? Olha o tanto que deu. E eu aproveitei pra jantar já agora, então já comi os legumes e ficaram muito bons. Bem melhor do que da forma que eu fiz na semana passada, que eu refoguei tudo numa panela, soltou muita água, cozinhou demais. Achei super prático cozinhar no vapor. Então tá aí, legumes pra semana garantido. Então, gente, eu já gosto de começar pelo frango. Como vai na pressão, não demora um pouquinho, né? Então eu vou começar aqui refogando um pouco do tempero. Joga um pouquinho de água, tô usando aqui a travessa que ele tava marinando mesmo, por isso que a água tá amarela. Ó, confleto com um pouquinho de água. Vou tampar, esperar pegar pressão e deixar cozinhando por uns 30, 35 minutos. E como eu me empolguei fazendo aí os legumes no vapor, resolvi fazer a batata também no vapor. Bom, o mesmo processo dos vegetais, né? Eu vou descascar, cortar elas, temperar e deixar cozinhando no vapor, eu acho que leva um pouquinho mais de tempo do que as coisas que eu fiz ontem. E mais uma vez, eu falo pra vocês, tempera a gosto, gente. Então eu vou colocar uns temperinhos aqui na batata que a gente gosta. Eu vou usar a páprica decumada, orégano, um pouquinho também da cebola e do alho, sal. Pra carne, eu gosto de fazer assim. Já coloquei aqui pra aquecer uma panela com um pouquinho de azeite. Aí eu vou primeiro dar uma fritadinha assim, sabe? E depois eu entro com os temperos. Então com a cebola, com um pouquinho mais de sal. E aí eu tô usando patinho moído, que é uma carne mais magra. E deve ser aproximadamente um quilo aqui. Então a batata cozinhou por 15 minutos no vapor e eu achei o tempo ideal, ó. Porque ela ficou macia, mas ao mesmo tempo não soltando aqui do garfo. Gente, aí eu gosto de colocar tomate, tanto na carne como no frango. Aqui eu tenho quatro tomates cortados. Então eu vou colocar metade aqui na carne vermelha. E aí depois, na hora que eu terminar a pressão e eu abrir a panela, eu coloco o restante ali no frango. Outra coisa que eu gosto de pôr na carne moída, que eu acho que super combina, é a ervilha. Aí eu vou colocar uma latinha dessa em conserva mesmo. Comprei dessa marca, ó. Que eu acho que tem uma composição bem legal. Só ervilha, água e sal aqui na listagem de ingredientes. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, né? Não pode faltar o arroz branco. Eu sempre deixo ele por último, por final, porque é prático de fazer, é rápido, né? Então não tem segredo não, ó. Vou refogar um pouquinho daquele tempero aqui no azeite. Ai, gente, qual medida você usa pra arroz? Não sei, gente. Olhômetro. Nunca fiz arroz. Na verdade, assim, é difícil cozinhar seguindo a risca com a medida. Pra mim funciona muito mais no feeling. Então eu coloco aqui, ó, o que meu coração mandar. E sempre dá certo, viu? Essa quantidade. Eu deixei uma água aquecendo aqui, porque eu prefiro já colocar água quente. Bom, já saiu toda a pressão aqui da panela, do frango. Agora eu vou abrir. E, ó, gente, é normal ele ficar com um pouquinho de água. Aí o que eu faço? Eu vou jogar o tomate e vou ligar o fogo de novo, fogo alto, só que sem tampar. Então vai ser o tempo de terminar de secar essa água, o tomate também, dar uma derretida. Depois, com uma colher mesmo, eu vou desfiando o frango, porque ele já tá bem cozido, bem molinho. Então não tem nenhuma dificuldade, nenhum segredo pra desfiar ele. Gente, ó, uma dica. A hora que você estiver preparando a comida, não coloca muito sal. Deixa pra acertar, se necessário, no final. Que aí você consegue provar, ver se precisa adicionar mais sal e consegue controlar melhor, né? Porque se a gente vai preparando ali as comidas e já colocando um monte de sal, a chance de salgar muito é grande e depois pra consertar isso é mais difícil. Então eu vou experimentar aqui o arroz, o frango e se precisar eu vou colocar mais um pouco de sal. Sim, o arroz precisa. Pegar outra colher. O importante também, gente, nada de ficar cutucando aqui a comida, colocando na boca e cutucar de novo o garfo com a colher suja, né? Porque isso faz estragar a comida, tá? A gente passa a bactéria da nossa boca pro alimento. Vamos ver o frango. Ó, ele já tá todo desfiado, gente. Só de passar um pouquinho o garfo nele. Acho que o frango tá bom. Ó, a água já tá secando. O tomate já deu uma cozida. E o frango já tá todo desfiado. E aí, gente, eu gosto sempre de cozinhar um pouco e já ir lavando que eu vou sujando. Pra não acumular, fazer aquela montoeira de louça e depois a gente perder mais tempo fazendo isso, né? Sem contar que eu não tenho muito espaço aqui na bancada, então eu tenho que tentar manter uma certa organização. E aí, eu sempre começo a cozinhar lá por umas 11 horas. Agora já são meio de 15. Levei uma hora e 15 pra terminar tudo. E aí, eu já aproveito pra almoçar também, né? Essa comida fresquinha. Então, eu vou montar aqui meu prato, vou almoçar. E aí, também é o tempo de esfriar, né? Um pouco essas comidas da panela, pra depois eu armazenar tudo nas travessas de vidro, pra levar pra geladeira. Pratinho montado. Pesei tudo, de acordo com o meu plano alimentar. E agora, pro almoço, eu escolhi o frango e a batata. Então, eu deixo pro jantar a carne e o arroz, pra variar e mudar a opção. Ah, gente, inclusive, no último vídeo aqui do canal, eu mostrei pra vocês tudo que eu como em um dia. Falei também um pouquinho sobre a minha nova dieta, então, se você ainda não assistiu esse vídeo, a hora que você terminar de ver esse daqui, corre pra conferir o outro. Pronto, gente. Garanti aqui seis dias de refeições pra mim e pro meu marido. Lembrando que eu não congelo isso daqui, porém, eu nunca deixei mais do que seis dias na geladeira. Então, esse tempo, esse período, posso dizer pra vocês que não estraga, pelo menos aqui em casa nunca estragou a comida. As comidas ainda estão um pouco quentes, então eu vou esperar tudo esfriar bem, pra depois tampar e levar pra geladeira. Então, mais uma semana aí com alimentação saudável em dia. E, gente, organização é a chave. É a chave pra conseguir seguir mesmo com a dieta, com a alimentação saudável, de forma muito mais prática, mais facilitadora. Eu amo cozinhar, mas eu não amo cozinhar todos os dias. Então, se dependesse de mim pra parar e preparar cada refeição, com certeza eu não ia fazer isso todos os dias. Eu ia acabar recorrendo a delivery, não ia fazer boas escolhas, ia gastar mais dinheiro. Enfim, não ia funcionar de jeito nenhum. Então, espero que vocês tenham aproveitado aí algumas dicas práticas que funcionam pra mim, pra minha rotina. Claro que tudo é adaptável, tudo é ajustável. Você pode usar como inspiração e fazer aí os ajustes necessários pra sua dieta, pro seu dia a dia, né? Agora, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo de rotina saudável, alimentação, dicas práticas do dia a dia, por favor, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Dessa forma você me ajuda, ajuda o meu trabalho aqui no YouTube e me motiva ainda mais a continuar compartilhando esse estilo de vídeo por aqui. Um beijo especial e até o próximo vídeo.